Obras Públicas, Plano, Constrói, Ponte, Provisório, Ida e Rabidau, Mota Clara, onde facilita a comunidade. Diretor Nacional, Plano, Inspeção, Pesquisa, Desenvolvimento, Ministério, Obras Públicas, João Mário Gama Souja, que o assunto relaciona a preocupação da comunidade Sucubidau Santa Ana com a Baponte, Nebesobu, Cleurona, Mebesidau, Harifali. A Baponte remata no entrega o gabinete do Ministério de Obras Públicas, Jodifoti, Desenvolvimento, Ponte Bidau, Mota Clara, que nós pedimos para as autoridades locais, que a Baponte sempre foi afetada pela comunidade. Também a Ponte, nós temos dois anos, a gente vai precisar e esse governo já vamos sobre na Ponte. Ponte é sobre na Ponte agora, ainda é urgente, às vezes nós iremos usar o Mota, Vale, mas o governo planeia, a gente usa ponte temporária. A gente planeia, desenhar a luz, prepara os custos. ou seja, nós temos que fazer o desenho para o gabinete, para o gabinete de obras públicas, então nós vamos continuar com a decisão. Dirigente afirma que o concurso público é que o Ministro de Obras Públicas foi na lei de autoridade local Bidau Santa Ana na comunidade Sira exige Ministerio de Obras Públicas constrói ricas pontefom onde facilita a Sira acesso para o Mãe antes da Mabatempu Udã. Kika Araújo, Elvira de Carvalho, RTTL